O consórcio Rio Pre-Trans forneceu as imagens do circuito interno do ônibus que bateu em um caminhão na madrugada desta sexta-feira, dia 8, no Jardim Nunes, em Rio Preto. Uma mulher ficou ferida no acidente. De acordo com a polícia, o motorista entregava o troco para a vítima quando descuidou da direção e bateu. No vídeo, um trecho de 15 segundos é cortado e não aparece nas imagens. No detalhe, é possível ver que de 11 o marcador pula para 26. O caso vai ser investigado. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Deário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.